Fala, galera! Cidade de Deus, a Luta Não Para estreou finalmente na HBO e também na Max, contando essa história que vai continuar os eventos de Cidade de Deus de 2002, dirigido pelos grandes Fernando Meirelles e Katia Lund. E, galera, pô, muito se falou no decorrer dos anos, tanto com Cidade de Deus quanto com Tropa de Elite depois, que tanto o Globo e Record tinham interesse em continuar a história em formato de série. Histórias voltadas ali para a televisão, mas que contasse realmente uma continuação dos eventos que aconteceram tanto em Cidade de Deus quanto em Tropa de Elite, porque esses boatos todos foram acontecendo no decorrer dos anos. E depois de tanto tempo, mas depois de tanto tempo, a gente tem finalmente uma história que continua, o que foi apresentado lá em Cidade de Deus, que é algo, galera, que traz uma grande preocupação. Pô, eu vi Cidade de Deus no cinema em 2002, antes de ter todo o bafafá em cima do filme por causa das indicações para o Oscar, depois ele retornou para os cinemas. Eu assisti na primeira parte de exibição dos cinemas aqui. E, cara, pirou completamente na minha cabeça aquele filme, assim, completamente. A maneira como é contada, a história ali em si, os personagens, ele é um filme que é um marco no cinema nacional. Tanto ter agora, depois de tanto tempo também, né, uma história que continue aquela lá, mesmo sendo na HBO, que a gente sabe que tem também, né, um... Cara, um exímio... saber como contar uma história bem feita. A HBO, ela tem isso já no seu DNA, assim. Mesmo sendo na HBO, mesmo tendo envolvimento, obviamente, da O2, mesmo tendo lá a parte de produção do Fernando Meirelles, cara, ele dá um receio, assim, né, por ser um marco. Como é que tu vai atingir uma expectativa tal para conseguir chegar num nível tão bem apresentado que foi lá em 2002? É muito difícil. Eu vou praticamente assim. É impossível tu fazer algo assim. Mesmo assim, eu acho que esse primeiro episódio, ele consegue, primeiro, fazer uma ligação direta com o estilo, tanto de edição quanto de contar a história, e também com o busca-pé, sendo esse fio condutor para nós, espectadores, sobre a sua história, bem breve, e, ao mesmo tempo, colocando já o que está acontecendo com a Cidade de Deus hoje, o que aconteceu desde a última vez que a gente viu a Cidade de Deus para o que está acontecendo nesse momento aqui. E a gente vai seguindo o busca-pé até que os outros personagens todos sejam apresentados, porque o grande conflito que vai existir ali, ele acaba não envolvendo o busca-pé. O busca-pé, ele é o nosso grande observador em volta de tudo que está acontecendo. E isso, esse primeiro episódio aqui, principalmente a primeira parte dele, faz questão de fazer isso muito bem, porque é um trabalho extremamente complicado de... Basicamente, tu tem que fazer um grande flashback, tu tem que colocar esses personagens... Cara, eu achei maravilhosa a maneira como eles trazem os personagens lá, que a gente conheceu no filme original. Alguns com grande importância, alguns que tu viu de passagem, que eram personagens ali que simplesmente, por exemplo, como o Barbantinho. Cara, era um personagem que era o amigo do busca-pé, estava junto no grupo dos cocotas e agora ele já tem uma outra importância tal. A questão do Braddock, pô, trazer a Cíntia novamente, trazer a Berenice novamente, cara, a Berenice, que é uma personagem que está naquela primeira história que tem na Cidade de Deus, né, ainda, lá quando estava acontecendo a perseguição aos grupos, tu já ter a questão toda do policial lá, né, o Cabeção. Então, cara, é muito interessante assim como que eles vão apresentando tudo isso e botando nesse contexto dos dias de hoje e trazendo esses personagens ali escolhidos bem a dedo com os mesmos atores fazendo esses personagens, que também é um outro feito muito importante e tu entendendo como que isso vai se atualizando na questão toda, seja do crime, seja no contexto de vida pessoal de cada um desses personagens ali. e eu achei isso, cara, extremamente bem realizado porque isso é extremamente difícil de ser feito e eles conseguem fazer de uma maneira muito, mas muito bem e mantendo muito do que que é o estilo apresentado pra gente lá em 2002 pra agora, 2024. Pra tu começar a ter, e isso vai sendo colocado já no final do episódio, uma voz própria, porque essa história agora de 2024, ela precisa ter uma voz própria em todos os quesitos ali. Mesmo que tu vai ter aqueles maneirismos, por exemplo, de movimentos de câmera que representam muito o que que é a Cidade de Deus. Tu não pode mudar simplesmente pra vou querer mudar as coisas pra ter minha própria voz. Não, tu tem que utilizar algumas coisas de linguagem ali pra manter a parte fiel também, técnica do que que a gente entende como assistir algo chamado com o título Cidade de Deus. Só que a história em si, ela vai ter sim uma voz própria a partir de agora. Então esse primeiro episódio, ele tem um um sucesso enorme de conseguir cumprir o que era tão complicado de se realizar. E ao mesmo tempo, quando ele chega pra entrar nessa história desse confronto que vai ter entre o Curió e o Braddock, com a presença da Jerusa ali, da André Horta, cara, que tá muito bem. Pô, tá muito bem. Pra começar assim, tá todo mundo muito bem. O elenco completo tá muito bem, cara. E quando tu entende ali, ok, qual vai ser esse grupo de personagens que a gente vai acompanhar daqui pra frente, qual vai ser essa história que vai levar realmente esses próximos cinco episódios ali, tu identifica que essa voz própria, ela vai estar muito centrada também nesses meios todos além em relação ao que que tem de poder fora da Cidade de Deus, que era algo que a gente não tinha muito colocado ali no filme original de 2002, porque é uma forma de como que tu consegue elevar o grau simplesmente do que que tá acontecendo, né, eu tinha falado do Trovo de Elite, pô, a questão do Trovo de Elite em um, do Trovo de Elite em dois, do inimigo agora é outro, que tu elevava também, tu saía da questão da favela, tu saía dessa questão do grupo apenas ali do BOP, tu vai pra outros elementos pra fortificar a história. E a questão, por exemplo, do policial, tão marcante em todas as passagens que tiveram de histórias no filme de 2002, ele tá numa posição tal de poder agora que tu entende que também vai ter influências ali, por causa do Curiói e que vai remeter aos outros personagens também, a questão do Buscapé ter fotos naquele momento todo que o policial permite, né, que o, pô, o Zé Pequeno saia em liberdade depois do que acontece lá com o grupo do Caixa Baixa, comandado pelo Braddock do Tiago Martins ali, que agora também tá presente novamente e tu trazer essa questão do grupo dos APs novamente, né, o Buscapé tem uma prova fundamental contra esse secretário de Segurança que quer subir ainda mais nessa questão do poder todo político do Rio de Janeiro. Tem muitas coisas que podem acontecer daqui pra frente ali, além da briga toda que vai ter entre o Braddock e o Curiói, onde Jerusalém vai ter uma grande importância ali. E eu acredito fielmente, cara, que a gente vai manter, sim, o Buscapé sempre presente como esse fio de observador nosso pra dentro da cidade de Deus. Ele é o personagem que nos guia por dentro, e ele é o personagem que realmente nos mostra o que é a vida fora pra voltar para a cidade de Deus de hoje, entendeu? A questão do conflito que vai ter dele com a filha também é algo que vai ser bem importante pra trazer também ali mais dificuldades, mais complexidades para o personagem ali e, pô, eu fiquei com uma esperança até da Alice Braga pra ser. A lembrança que tem dela ali bem no começo do episódio ou ainda voltando lá aos eventos, né, da primeira vez que ele encontra ela ou que a gente vê, né, a personagem da Alice Braga lá pelos olhos ali do Buscapé na Praia e a questão de todos os grupos cocôs, essa foto, me bateu algo assim, pô, já que estão trazendo tantos personagens tão importantes, né, em algum ou outro momento ali ou que não tiveram tanta parte de desenvolvimento lá no fim de 2002, mas agora estão voltando aqui pra ter, sim, essa grande importância, pô, cara, o personagem da Alice Braga também seria um personagem interessante pra gente ver aparecer novamente por causa dessa vida pessoal do Buscapé que também vai ser desenvolvida pra gente através do conflito que ele tem com a filha. Então, pô, cara, aí que baita estreia, eu tô muito, mas muito animado pra sequência toda, vou acompanhar semana a semana. Aqui serão seis episódios, galera, coloquem embaixo nos comentários o que acharam dessa estreia. O primeiro spin-off, cara, que a gente tá tendo, de Cidade de Deus, Cidade de Deus, a luta não para. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, viva o sonho aqui.